Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Aproveitaram já o tempinho que tiveram já para tomar uma água, fazer um lanche, almoçar, que não almoço ainda, ir ao banheiro? Espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado, nosso segundo momento, e nós teremos aula de Matemática e Ciência da Natureza. Vamos aula? Hoje nós iremos estudar sobre os estados físicos da água, os três estados físicos. A gente que já vem discutindo sobre a água, a importância da água para a natureza, a importância da água para o nosso corpo, né? A gente vai falar agora sobre os estados físicos da água, os estados físicos da água, certo? Esses diferentes estados, eles podem ser observados naturalmente em nosso planeta, quando a gente observa os mares, os rios, as geleiras, né? Quando a gente observa, por exemplo, quando a gente está cozinhando alguma coisa, né? E tampa ali, coloca a tampa ali na panela, e a gente retira a tampa, a gente observa, né? Que vai ter o quê? Ali na tampa, a água, né? Água na tampa. Por quê? Porque vai evaporar e como está preso ali, vai ficar suspensa ali na tampa da panela. Assim como na panela de pressão também, que a gente vê os vaporzinhos de água sendo liberados aí sob pressão, né? Então, é muito fácil da gente observar esses três estados aí físicos da água. E a gente hoje vai estudar quais são eles e como é que isso acontece, essa mudança de estado físico. Mas, para começar, vamos começar com música, né? Vamos lá? Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água. Pra viver, água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água. Pra viver, de gotinha em gotinha, brilha no orvalho da manhã, de gotinha em gotinha, limpa o oceano de amanhã. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de nuvem, é uma gota de nuvem. Água é uma gota de água. Água é uma gota de chuva, é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem. Água é uma gota de nuvem. Água é uma gota de água pra viver. Água, água. Os diferentes estados físicos da água podem ser observados naturalmente no nosso planeta, como a gente já vem falando no primeiro momento da aula, antes do vídeo. A água dos rios, dos mares, por exemplo, está no estado líquido. Já a água das geleiras está no estado sólido. Na atmosfera, a gente consegue encontrar água no estado gasoso. Gente, a água é encontrada, então, em três estados físicos. Quais são? Sólido, líquido e gasoso. Ela é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas naturalmente em seus três estados físicos. Frequentemente, essa substância, ela pode mudar de um estado físico para o outro, a depender dos fatores como o quê? A temperatura e a pressão. Então, nós podemos ter a água no estado do líquido e transformá-la em estado gasoso ou em estado sólido. Assim como o sólido em líquido e em gasoso, certo? Os três estados físicos da água são sólido, líquido e gasoso. Ela é encontrada nesses três estados e, como a gente vem falando, ela é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas aí naturalmente nos três tipos de estados, né? No líquido, sólido e gasoso. Você não encontra uma árvore no estado líquido, no estado gasoso. A árvore, ela é sólida, né? A gente não encontra, por exemplo, o oxigênio no estado sólido, né? A gente encontra no estado gasoso. Mas a água, ela é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas nos três diferentes estados. Aí nós temos aqui o estado sólido, representando aí as geleiras, né? Está sendo representado pelas geleiras. A água no estado sólido, ela pode ser observada, por exemplo, nos polos, nos picos das montanhas, nos icebergs. Neste caso, as moléculas de água, elas estão bem próximas, bem juntinhas, bem unidas. E a substância, ela vai adquirir a forma e o volume bem definidos. Por exemplo, se a gente coloca a água dentro de um copo e a gente coloca no congelador, essa água, ela vai, e a gente retira desse copo, ela vai adquirir uma forma, ela vai adquirir um volume que vai ser bem definido. Já a água no estado líquido, a depender aí de onde a gente vai colocar, vai variando, né? A sua forma vai depender do recipiente em que ela se encontra. Se você coloca em um recipiente triangular, o formato vai ser triangular. Se você coloca em um formato mais esférico, arredondado, ela vai ter esse mesmo formato. Ela vai ser representada pelo recipiente, o formato vai ser aí, neste caso, o recipiente onde ela está inserida. Diferente do sólido. O sólido, sim, quando você coloca na geladeira, está no estado líquido, né? Então, mas depois que congela, que vira ali o gelo, vai obter uma forma bem definida. E aí você, depois de estar congelada, você pode colocar em qualquer recipiente que vai aparecer o mesmo formato. Então, vai ter uma forma e um volume bem definidos. As moléculas, elas vão estar bem juntinhas, certo? Já a água no estado líquido, ela é encontrada em rios, lagos, mares, oceanos e nos lençóis subterrâneos também, né? Essa é a principal forma como a água, ela é encontrada no planeta e a principal forma que a gente utiliza essa água, né? A água no estado líquido, ela apresenta as moléculas um pouquinho mais afastadas e vai adquirir a forma do recipiente que ela está contida, como eu disse para vocês, certo? Então, no estado sólido, as moléculas estão grudadinhas, juntinhas. No estado líquido, estão mais afastadas, certo? Já no estado gasoso, a água, ela pode ser observada nesse estado, na própria atmosfera. Nesse caso, nós verificamos que suas moléculas, elas vão ficar bem, bem mais afastadas das outras, né? E não vai possuir nem forma e nem volume definido. Ao contrário do que acontece quando a gente coloca essa água dentro de... No formato líquido, dentro de um recipiente, né? Olha só, sólido vai ter formato e volume bem definido, certo? As moléculas vão estar bem grudadinhas, juntinhas. Líquido, as moléculas vão estar um pouco mais afastadas e não vai ter formato e volume. O volume sim, mas o formato não vai ser definido. O formato vai ser definido a partir do recipiente que ela vai estar presente, certo? Se você coloca dentro de um copo, vai obter o formato do copo. Se coloca dentro de uma jarra, a forma de uma jarra, certo? Ao contrário do gasoso, que não vai ter nem volume e nem forma definida. E as moléculas, elas vão estar bem afastadas. Então, sólido, juntinhas. Líquido, afastadas, né? Mais afastadas um pouco. E o gasoso, bastante afastadas. De tal forma que a gente não consegue definir nem a forma e nem o volume. Porém, a água, ela pode mudar de estado físico, né? Quando ela passa de um estado físico para o outro, nós vamos dizer que ocorreu, neste caso, a mudança de estado. E essa mudança de estado acontece devido à variação da pressão e da temperatura. Por exemplo, temos aqui a água, né? Que ela pode evaporar aí, né? E passar para o estado gasoso. Nós temos aqui a água no estado líquido. Por exemplo, quando chove, ela retorna à terra na forma líquida. E se a gente colocar na geladeira, no congelador, nós vamos obter o quê? Os cubinhos aí de gelo, né? Gelo. Que é o estado sólido. Então, essa mudança, ela vai acontecer devido à variação da pressão e da temperatura. O calor vai ser um fato determinante para que essas mudanças, elas aconteçam. Por exemplo, se eu quero que a água congele, o que eu preciso? Se eu preciso de gelo, que é o estado sólido, eu coloco no congelador. A temperatura tem que estar muito, muito baixa, né? Se eu quero transformar esse cubo de gelo em líquido, né? Eu preciso colocar uma temperatura mais quente, né? Então, uma temperatura mais elevada. E se eu quero que essa água, ela evapore? Por exemplo, quando a gente lava a roupa que a gente coloca no varal, é para quê? Para que seque, né? E como é que seca uma roupa? Por que que seca uma roupa? Porque o próprio sol, devido ao calor ali, vai fazer com que a água presente naquela roupa, ela evapore, certo? Então, ela vai para o estado gasoso, né? E quando chove? Então, a gente tem a água no estado gasoso, que está subindo, subindo, subindo. Aí, de repente, ela vai se condensar quando está em altíssimas altitudes, né? Vai ficar mais frio, ela vai se condensar, vai virar cristalzinhos de gelo, que é o que vai formar a nuvem, ou seja, vai estar no estado sólido, né? E aí, quando essas nuvens, elas ficam bastante carregadas, né? Elas vão o quê? Cair na terra na forma de chuva, que está no seu estado líquido. Então, as mudanças de estado físico da água são sólido, líquido e gasoso. Quando elas mudam, né? A gente vai falar sobre mudanças de estados físicos da água. Quando ela muda do sólido para o líquido, líquido para o gasoso e assim sucessivamente. E, para cada tipo de mudança, a gente tem um nome, né? Lembrando que quando a gente precisa transformar do gasoso até o sólido, ou do líquido até o sólido, vai havendo uma diminuição de temperatura. Mas, quando vai do sólido até o gasoso, vai haver o quê? Um aumento na temperatura para que mude de estado, certo? Então, quando a água está no estado sólido, olha só as moléculas representadas por essas esferas, esses círculos e essas bolinhas, certo? Quando está no estado sólido, está bem juntinha, está vendo? No estado líquido, um pouco afastado. E no estado gasoso, bem afastada. Para ela transformar, quando ela transforma do estado, muda de estado, né? Do estado sólido para o líquido, a gente vai dizer que houve uma fusão. Quando ela muda do estado líquido para o gasoso, vai haver o quê? A vaporização. Quando ela muda do estado gasoso para o estado líquido, houve a condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. E quando uma substância vai diretamente do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, a gente fala que houve sublimação ou resublimação, certo? Sublimação acontece com uma outra substância, tem que ser a água, que é a naftalina, que é uma pedrinha que ela é utilizada para combate de barata, geralmente se coloca em armário, certo? A naftalina, ela evapora, ela não vai do líquido para o gasoso, não. Ela é sólida e vai do sólido diretamente para o gasoso. Então, ocorre uma sublimação. Vamos revisar o que aprendemos. Estado sólido. Estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas e apresentam volume e forma bem definida. Estado líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas, a forma vai ser adquirida de acordo com o recipiente que está inserido. Estado gasoso, as moléculas estão bem afastadas e não dá para se definir nem a forma e nem o volume, certo? Vão estar ali indefinidos. A figura a seguir, ela apresenta letras e números que indicam, respectivamente, os estados físicos da água e suas mudanças. Identifique o estado indicado por cada letra e as mudanças indicadas por cada número. Então, vamos lá. Aqui, a letra A, qual é o estado? Sólido, né? A letra B é o quê? Líquido. E a letra C? Gasoso. Então, nós vamos ver como é chamado, cada número aí indica uma mudança de estado e a gente vai ver o que significa cada um deles, tá? Então, vamos lá. Do sólido para o líquido. Acontece o quê aqui? Quando uma substância está do sólido para o líquido, nós vamos dizer que houve o quê? Uma fusão. Do líquido para o gasoso, ocorreu o quê? Vaporização. E do gasoso para o líquido, aconteceu? Condensação do líquido para o sólido, solidificação. Então, como é que ficaria aqui? Aqui a gente tem as respostas logo ao lado, né? O A seria sólido, B líquido, C gasoso. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Aqui a gente vai ter que fazer a correspondência e dizer quem é quem, certo? Então, nós temos aqui os três estados físicos da água. Em cima o sólido. Aqui a gente tem o gasoso. E embaixo aí é o líquido, certo, gente? Então, a água toma a forma do recipiente que estiver armazenada. Qual é? Ah, vou tirar aqui porque senão vocês vão descobrir. A água toma a forma do recipiente que estiver armazenada no estado líquido. A água passa pelo processo de evaporação. Qual é o estado? Gasoso. Acontece quando a água entra em contato com o frio intenso e assim ela se solidifica. É qual o estado? O estado sólido. Então, a correspondência seria a seguinte. Olha o um até o último, que é o estado líquido, né? Aqui ao meio nós temos o estado gasoso. E o primeiro ao último aqui a gente tem o estado sólido, certo? Quando chove e no dia seguinte percebemos que o chão está seco, que processo ocorreu para que esse chão aí ficasse seco? Condensação, evaporação, fusão ou solidificação? A evaporação. A água sumiu devido ao quê? Ao processo de evaporação. Que é quando ela passa para o estado gasoso, certo? É a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Como é chamado? Sólido para o líquido? Evaporação, a letra A? B, fusão? C, condensação? Ou D, fumaça? Letra B, fusão, né? Solidificação. O que é solidificação? É quando passa do estado sólido para o líquido? B, passa do estado líquido para vapor? C, passa do estado líquido para o sólido? Ou passa do vapor para o líquido? Alternativa, C, passa do estado líquido para o estado sólido. Qual é o estado físico da água na imagem ao lado? Que estado físico é? Sólido, líquido ou gasoso? Qual é, gente? É o estado líquido. Onde a água, ela vai adquirir o formato, né? De acordo com o seu recipiente. Aqui nós temos líquido, sólido e gasoso. A gente tem que descobrir quem é quem. Quando o gelo derrete, a água está em qual estado? Quando o gelo derrete, a água passa a ficar em qual estado? Estado líquido, né? Se colocamos a água no congelador e ela vira gelo, a água está em que estado? Sólido. Quando colocamos a água para ferver, ela vira vapor. E a água está em qual estado? Gasoso, né? Vapor, gasoso. O gelo, sólido e a água em estado líquido, né? Quando as moléculas, elas estão um pouco mais afastadas e vai adquirir o formato do seu recipiente. Para a gente compreender um pouquinho mais aí sobre os estados físicos da água, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, né? Lembrando que os diferentes estados físicos da água podem ser observados aí naturalmente no nosso planeta e os três estados físicos encontrados são sólido, líquido e gasoso, né? É uma das poucas substâncias que podem ser encontradas naturalmente nos três estados. E ocorre também as mudanças de estado físico. Quando acontece isso, a gente fala que houve uma mudança de estado. E essas mudanças, elas acontecem devido à variação da temperatura e de quê? Da pressão, certo? Vamos aí revisar um pouquinho mais sobre os estados físicos da água. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar os estados físicos da água. E você já deve ter ouvido falar que a água possui três estados físicos. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Mas você sabe qual é a diferença que existe entre eles? É isso que vamos ver nesse vídeo. E vamos começar pelo estado líquido, que é o que já estamos acostumados a ver. Esse estado é encontrado em maior parte do nosso planeta, por meio de rios, lagos e oceanos. E nele, a água não possui forma própria. Na verdade, se adapta ao recipiente em que está. Além disso, nesse estado, as moléculas da água estão mais afastadas umas das outras. Mas o que isso significa? A água é composta por pequenas partículas que chamamos de moléculas. Portanto, nesse estado, elas ficam um pouco mais livres. Já no estado sólido, que você pode associar como um cubo de gelo, essas moléculas ficam bem próximas umas das outras e quase não se movimentam. Geralmente, encontramos essa forma nos icebergs, na forma de gelo que você coloca na geladeira, nos picos de montanhas e por aí vai. O interessante desse estado é que ele tem forma e volume bem definidos. Por exemplo, se você tem um copo e enche de água e leva para um congelador, depois de um certo tempo, quando você tirar o gelo do copo, esse gelo vai ficar com o mesmo formato do copo. Por fim, no estado gasoso, que é quando a água assume uma forma de gás, as moléculas estão bem afastadas umas das outras e, por causa disso, não possui forma bem definida. E, por isso, pode se mover por todo o espaço do recipiente. Basicamente, você pode ver que a grande diferença entre esses três estados é a distância entre as moléculas. No estado sólido, que é o que você pode ver aqui nessa imagem, a água tomou a forma do recipiente e se transformou em gelo. Nessa outra imagem, a água ocupa a parte de baixo do recipiente. E, por fim, nessa última imagem, o gás ocupou todo o espaço do recipiente. E, claro, essa molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. E eu falei isso porque agora vamos ver na prática em um simulador que se chama PHET colorado, e vai ficar bem fácil de ver como isso funciona de fato. E veja que interessante, aqui nós temos o recipiente e temos várias moléculas de água. Além disso, nós podemos alterar entre o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso e ver o que acontece com elas. Também podemos aquecer o recipiente e ver o que acontece com as moléculas ou esfriar. Vamos fazer alguns testes. Primeiro, vamos olhar para o estado sólido. Note que as moléculas estão bem próximas umas das outras. E, além disso, elas estão ocupando a parte de baixo do recipiente, quase que tomando a forma dele. E se alterarmos para o estado líquido, veja que todas as moléculas estão na parte de baixo do recipiente. Além disso, elas conseguem se mover um pouco mais se compararmos com o estado sólido. Podemos até voltar para comparar. No estado sólido, as moléculas parecem que vão ficando mais grudadas umas nas outras. Já no estado líquido, parece que elas conseguem se movimentar um pouco mais. Tem uma distância um pouco maior entre elas. Já no estado gasoso, as moléculas estão indo para todos os lados do recipiente e não estão tão próximas assim umas das outras. A grande diferença entre esses estados físicos é a questão da distância entre as moléculas. E, claro, eu não vou entrar muito em detalhes nessa aula, mas é possível mudar de um estado para o outro apenas alterando a temperatura do recipiente. Veja bem, se você aquecer o recipiente, as moléculas parecem que vão ficando cada vez mais agitadas. E, como estávamos no estado gasoso, não vamos ter nenhuma mudança. Mas, se esfriarmos, parece que a agitação delas está diminuindo. E, se continuarmos, vamos alterar a água do estado gasoso para o estado líquido. E, se continuarmos diminuindo essa temperatura, a água vai para o estado sólido. Então, a temperatura tem tudo a ver com o grau de agitação das moléculas. E esse simulador é tão interessante que ele permite testar isso com outros elementos e ver o comportamento no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Aqui também tem o argônio e o neônio. Enfim, o grau de agitação dessas moléculas de água que vão definir em qual estado ela está. Por fim, temos três imagens aqui que representam esses estados no nosso dia a dia. Primeiro, temos o gelo, que representa o estado sólido. Depois, um copo com água, que representa o estado líquido. E, por fim, temos esse bule aqui, que tem um pouco de água dentro dele. E, quando você começa a aquecer, essa água vai do estado líquido para o estado gasoso. E eu sugiro que você tente pensar em outros exemplos do cotidiano em que você encontra a água em seus diferentes estados. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! E aí, pessoal? Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho aí o que são estados físicos, quais são os estados físicos da água, né? E também como acontece a mudança de estado físico da água, de estados físicos, né? E as nomenclaturas que se dão a essas mudanças, né? Se vocês sentirem qualquer dúvida na hora da realização da atividade, agora que você vai pegar isso, o percurso pedagógico, né? Vai ler a sua atividade, vai ler as orientações que foram dadas aí pelo seu professor ou pela sua professora. Se vocês sentirem qualquer dificuldade, vocês podem estar assistindo a essa aula, né? Novamente, ela está salva lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, o nosso canal do YouTube, na playlist do quarto ano 2021, certo? Então, pode assistir não somente essa aula, mas também as outras aulas, quantas vezes vocês acharem necessárias, até que vocês possam compreender o conteúdo direitinho e assim realizar também as suas atividades, né? Mas se mesmo assim vocês sentirem dúvidas em relação à atividade, vocês podem estar fazendo essas observações no caderno de vocês ou até mesmo na própria atividade, para quando vocês estiverem no momento presencial com o seu professor, com a sua professora, vocês estarem aí tirando as dúvidas de vocês. Só não guardem essas dúvidas para vocês, certo? Sentiu dúvida? Assista o vídeo novamente. Se mesmo assim não conseguiram retirar essa dúvida, anotem e conversem com os seus professores, certo? Bom, a gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!